Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer recebe o presidente da Bolívia, Evo Morales, em visita oficial ao Brasil. Nesse momento, eles assinam atos entre os dois países. Vamos acompanhar. ... do Estado plurinacional da Bolívia. Convidamos o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Torquato Jardim, e o ministro de Governo da Bolívia, Carlos Romero Bonifaz, a assinar acordo interinstitucional para a cooperação policial para a prevenção e combate ao crime organizado transnacional e qualquer outra manifestação criminosa. Dando início à cerimônia de firma de atos entre a República Federativa do Brasil e o Estado plurinacional da Bolívia, Invitamos ao ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Torquato Jardim, e o ministro do Governo da Bolívia, Carlos Romero Bonifaz, a assinar acordo interinstitucional para a cooperação policial para a prevenção e combate ao crime organizado transnacional e qualquer outra manifestação criminal. Obrigada. Dando seguimento a esta cerimônia, convidamos o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil, Maurício Quintero Alessa, e o Ministro de Obras Públicas, Serviços e Moradia da Bolívia, Milton Carlos Inúcia, a assinar em memorando de entendimento sobre o corredor ferroviário bio-oceânico de integração. Dando seguimento a esta cerimônia, convidamos ao Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil do Brasil, Maurício Quintero Alessa, e ao Ministro das Obras Públicas, Serviços e Moradia da Bolívia, Milton Carlos Inúcia, a assinar em memorando de entendimento sobre o corredor ferroviário bio-oceânico de integração. Você acompanha ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura de atos, que faz parte da visita oficial do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil. A visita do presidente boliviano tem o objetivo de fortalecer a cooperação e a coordenação bilateral em temas como a luta contra o crime transnacional, energia, defesa, desenvolvimento fronteiriço, integração da infraestrutura física e investimentos. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura de atos, que faz parte da visita oficial do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil. Ele foi recebido pelo presidente Michel Temer. Foram assinados dois acordos. Um deles é para a cooperação policial, para a prevenção e combate ao crime organizado transnacional e qualquer outra manifestação criminosa. A meta é que os dois países façam operações integradas e ações de inteligência policial. O outro é um memorando de entendimento sobre o corredor ferroviário bioceânico. A intenção é integrar Brasil, Bolívia e Peru, ligando os portos de Santos, no Oceano Atlântico, ao de Ilo, no Pacífico. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oceano Atlântico Oceano Atlântico Música Tchau, tchau.